A Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgios é uma iniciativa do governo federal. O processo de discussão de propostas para a formulação de políticas públicas para migrantes e refugiados começou no ano passado em conferências preparatórias. Agora mais de 800 delegados discutem e aprofundam essas propostas na etapa nacional que está sendo realizada aqui em São Paulo. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Paulo Abrão. Secretário, o Brasil tem leis sobre migração e refúgio. Por que o governo entendeu que era necessário discutir, aperfeiçoar essas experiências? Nós entendemos que o conjunto legislativo no Brasil está defasado, porque nós tivemos ao longo do tempo algumas novas realidades que nós precisamos enfrentar. A primeira delas é a de que o Brasil voltou a ser um país de migração e, portanto, nós precisamos, nesse instante, adaptar todas as nossas estruturas de serviços a esse novo fluxo migratório, de modo em que nós possamos integrar essa comunidade migrante à nossa sociedade e facilitar, assim, o processo de adaptação cultural, de empregabilidade e de aproveitamento máximo dessa potencialidade para o nosso desenvolvimento. Secretário, no final do século XIX, começo do século XX, o Brasil incentivava, inclusive, a vinda de imigrantes para cá. Qual é a relação hoje do país com os imigrantes? O Brasil, hoje, tem um fluxo de imigrantes com destino para o nosso país e isso acompanha as novas estatísticas mundiais. Até pouco tempo atrás, a maioria dos imigrantes, eles partiam dos países do sul do mundo para a região norte. E hoje, os índices da ONU indicam que 40% desse fluxo se dá entre países sul-sul, especialmente aqueles países em industrialização e os países pertencentes aos BRICs, aos quais o Brasil se insere. Evidentemente que nós ainda não temos uma crise de volume, porque, afinal de contas, nós não temos sequer 1% da nossa população composta de população estrangeira. Os países mais desenvolvidos chegam a ter de 10% a 25% da sua população composta de nacionais de outros países. O importante, nesse momento, é nós darmos conta dessa nova realidade e prepararmos-nos para ela, para a fim de que a gente consiga afirmar a tradição de receptividade, que é tão característica da imagem do Brasil lá fora, como um país receptivo, como um país aberto e um país democrático. Secretário, com relação a refugiados, qual é a relação do país com esse grupo atualmente? O Brasil tem aumentado o número de pedidos e solicitações de refúgio para cá. Isso tem a ver com a nossa maior inserção internacional e, evidentemente, que isso reflete para as pessoas que lá fora estão sendo vitimadas por processos de perseguição política, seja por motivos de raça, cor, pertencimento a grupo social, a pertencimento a determinadas religiões ou opção sexual, de que o Brasil é um país que consegue proteger os direitos humanos das pessoas. E essa imagem tem sido replicada em virtude das conquistas sociais que nós estamos acumulando ao longo do tempo e, portanto, nós temos tido novas solicitações de refúgio. Nós já estamos preparados para essa realidade, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Nós incrementamos a nossa política de refúgio, da mesma forma, estabelecemos novos programas de reassentamento e modelos de integração regional para que a gente possa trabalhar numa lógica comum aqui nos países do Mercosul e Estados Associados. Esses dois grupos, refugiados e imigrantes, eles enfrentam dificuldades de integração social, de, por exemplo, inserção no mercado de trabalho no Brasil? Ainda há, evidentemente, um conjunto de desafios que precisam ser enfrentados. A própria ideia de que é necessário um respeito à diversidade cultural, de adaptação e conhecimento das nossas normas jurídicas, de aprendizagem linguística para que eles possam acessar os nossos serviços públicos universais, isso tudo, a inserção na vida comunitária, tudo isso são particularidades de questões que precisam ser desenvolvidas para os refugiados, para além, evidentemente, de toda a nossa política referencial de assistência social que já atende a todo e qualquer brasileiro, inclusive qualquer pessoa que vive dentro do Brasil. Então, nós estamos incrementando as nossas parcerias com a sociedade civil para que elas possam prestar e nós fortalecermos essa rede nacional de assistência e proteção aos refugiados. Secretário, a conferência vai tratar também sobre brasileiros que se mudam para outros países? Exatamente. A conferência, ela é uma conferência sobre imigração e emigração. Então, nós temos que também cuidar dos brasileiros que vão buscar um novo lar e uma nova oportunidade lá fora. E daí que a nossa rede consular se mobilizou fortemente, realizou conferências em outros países. Alguns delegados estão vindo como representantes da comunidade brasileira no exterior e estão trazendo as suas sugestões sobre como a nossa rede consular lá fora pode melhorar a assistência e apoio aos brasileiros no exterior. Secretário, o que é que vai ser feito a partir das discussões travadas aqui na conferência? Depois desses dias de intenso debate, de profunda participação popular na formulação dessas propostas, nós estamos reunindo essas recomendações e essas sugestões para que elas possam compor uma sistematização de ideias para conformar um plano nacional de integração aos migrantes e aos refugiados. Nós entendemos que somente com a participação popular é que nós temos condições de qualificar as sugestões para elaborar boas políticas públicas nessa área e nessa matéria. Obrigado então ao Secretário Nacional de Justiça pela participação. A Comigrar vai até este domingo e outras informações sobre a conferência estão em www.participa.br barra Comigrar. De São Paulo, Ricardo Carandina.